O condutor do Fusca Branco, que trafegava pela avenida Pindorama, sentido Buscardi, Jardim Aeroporto, disse que ao chegar no cruzamento, não viu o ciclista. O adolescente colidiu com o para-choque dianteiro do veículo e caiu. Com dores em um dos braços, o garoto foi socorrido pelo SAMU, que prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, antes de encaminhá-lo ao pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzoni. O ciclista estava bem, consciente e sofreu ferimentos de natureza leve.